E com essa vista incrível da piscina Muito top gente, olha o tamanho dessa bancada aqui gente Gigante, gigante, gigante Muito bem vindos a mais um vídeo aqui pro canal, meu nome é Larissa Miranda E como vocês podem ver no último vídeo que eu fiz aqui pro canal Eu compartilhei com vocês uma novidade incrível Que é que agora a gente tá morando aqui nos Estados Unidos E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o lugar que a gente tá morando Que fica aqui em Celebration Gente, esse condomínio fica bem pertinho da Disney É um lugar incrível e nós somos vizinhos do Silvio Santos Então fica comigo nesse vídeo, se inscreve no canal E vamos lá que eu vou mostrar tintim por tintim desse condomínio maravilhoso Vamos lá Gente, a gente tá muito feliz em compartilhar essa novidade com vocês A gente tá aqui ó, no nosso condomínio E a gente vai fazer um tour aqui com vocês, bem completinho Mostrar cada uma das áreas aqui que tem no nosso condomínio Que é muito legal, gente Esse condomínio é lindo É muito top Desde que a gente viu, né, pela internet A gente já tinha se apaixonado nesse condomínio E agora a gente vai mostrar pra vocês em detalhes Pessoal, essa é a área comum que todo mundo gosta Que é a parte boa, né, a parte que a gente vai curtir E aqui ó, tem alguns objetos de bebeçadeiras Tem um lugar pra visitar Tem rede Tem rede Tem tudo de bom E aqui na Flórida, gente, pra quem não sabe, tem esse clima igual o Brasil, sabe Solzão, sol quente Então vem cá, olha isso, gente Olha essa piscina Olha lá tudo, Brasil E hoje tá o solzinho, tá pedindo, hein Bom, gente, o solzinho de hoje tá pedindo Já, já a gente vai vir curtir Mas olha essa piscina, gente É muito grande Vamos dar uma volta aqui Pro lado de cá Fica uma rua incrível Que a gente consegue passear Depois eu vou fazer um tour com vocês Pela rua de Celebration Vocês vão ficar apaixonados Agora vem cá, ó Tem um número de bebeçadeiras aqui E olha o tamanho dessa piscina, gente Olha o tamanho É bem grande mesmo Gigante Dá pra nadar bastante aí, né, amor Uau, uau, gente Águia geladinha fresquinha Vamos curtir, gente Isso aqui Dá pra curtir E aí, ó Vocês podem ver que os apartamentos ficam em volta aqui dessa área comum Gente, aqui é lindo Tem mais coisinhas pra cá Mais esbeguiçadeiras Gazebos Um chuveirão aqui Um lava-pés A decoração daqui é muito bonita Ali tem banheiros Não sei se a gente vai poder demonstrar agora Porque tem que estar com bastante gente ali na academia Aqui tem uma área gourmet A gente consegue fazer churrasquinho Churrasquinho na área Gente, olha que irado Olha que irado Já vem todo equipado Com freezer Com tudo aqui pra... Só que essa área de churrasco Por sinal É uma academia Que é uma academia bem grandona Bem concorreta É incrível Olha só Onde você tá com ele? Óbvio Gente, essa academia é tudo de casa O momento que eu vou botar nela todo dia Tá aqui ó Aí lembra um pouco o nosso condomínio Que tinha um mercadinho Só que aqui é diferente, né? Aqui é venda de machines, né? Aquelas máquinas de venda automática Escolhe seu produtinho Snacks Um chocolate É, não é bem um mercadinho, né? Aqui é mais um... É, mais besteirinho Aqui é a entrada da academia A recepção aqui do nosso condomínio Então essa é a recepção Aqui em cima tem um salão de festas Que a gente vai mostrar pra vocês Que dá pra alugar Fazer sua festa É incrível Continua assistindo esse vídeo Porque a gente também vai mostrar Dentro do nosso apartamento Né, amor? Como que é? Sim, fazer um tour Pra vocês conhecerem tudo Tem mais banheiros aqui Ó Mais banheiros Bem bonito Olha aqui, ó É a área pra festa Olha que lindo, gente Tá muito linda Tá bem decoradinho Ó, gente É aqui também Uma área gourmet Pro salão de festas, né? Super bem equipada Com frigobar Com micro-ondas Muito top, gente Olha o tamanho Dessa bancada aqui, gente Gigante Gigante, gigante E esse salão É lindo Lindo demais Dá pra fazer um baita De um evento aqui Ainda tem essa área externa Aqui fora Gente, olha aquele lugar Essa aqui é uma área externa Do salão de festas Isso Brasil E com essa vista Incrível da piscina Gente, muito gostoso Aqui, né, amor? Agora já tem gente Curtindo a piscina Olha isso O piscinão aqui Uma vista incrível Gente, muito aconchegante Esse cantinho E já tá cheio de gente Na piscina, na verdade Gente, muito irado Muito agradável E aqui, ó Atrás de mim Ficam as áreas comuns Que eu acabei de mostrar pra vocês Sendo que aqui tem outros blocos Tem esses blocos aqui, ó Que dão pra piscina E também tem esses blocos aqui Olha isso Lá ainda tá em construção Aquele último lá Ainda tá construindo Gente, aqui é incrível Sempre que a gente vai andando aqui Tem bastante mesinhas Tem espreguiçadeiras Gazebos As áreas gourmets Que eu vou mostrar pra vocês Aqui em cada bloco também É top demais, gente Sejam bem-vindos à nossa casa Vem que eu vou mostrar Cada detalhe pra vocês Pode ajudar Gente, olha esse Paraíso de cozinha Gente, a gente nunca Tava cozinha nessa, não E esse apartamento Já vem equipado Desse jeito, né, amor? A gente ficou chocado A gente gostou muito, gente Porque que praticidade é Você se mudar pro país Diferente e já ter Geladeira top dessa Gente, ó Essa geladeira aqui Ela é aquela inverter, né Igual a gente já tem uma dessa Mas essa daqui Ela é diferente, né É da LG Bem bonitona Já vem aqui Com todos esses armários planejados Gente, incrível Deixa eu mostrar os armários aqui Mostra os armários São bem grandes os armários Bem compridões Em cima e embaixo Mas deixa eu botar na outra aqui Pra ver, gente Ó Top Só os eletrodomésticos principais Que já vieram Então a lave-seca A geladeira Aquilo ali a gente comprou Na Black Friday A gente comprou também A gente vai mostrar Um vídeo pra vocês Com tudo que a gente comprou Na Black Friday Uma lava-louça, gente Eu nunca tive uma lava-louça, não Primeira vez Então, assim Maravilha Não precisa lavar-louça Gente, olha essa pia Já vem com tudo Gigante Bem grandona Já vem com esse micro-ondas aqui Imenso É bem grandão Fogão de indução Também, né Com forno Fogão com forno Bastante espaço Pra armazenamento, né amor É Aqui também tem mais armários Tudo de bom Aqui, por enquanto, né amor Pra ser um lugar Que a gente coloca essa parte Porque a gente tá sem ainda Essa parteira A gente vai decorar Todo esse apartamento aqui E vai postar tudo aqui no canal Então acompanhe, né Se inscreve Pra você não perder nenhum vídeo Essa porta aqui, gente É onde ficam os ar-condicionados Aqui dentro, né Então É, uma área fechada É, que o ar-condicionado aqui é central Ele tem saídas de ar no teto Aí aqui, gente Tem armário Que a gente vai decorar ainda Tudo que a gente vai decorar Vai comprar a decoração Aqui é aquele lugar Que a gente chega Bota o casaquinho Bota o chapéu Alguma coisa assim Então a gente vai organizar Tudo aqui ainda Esses banquinhos aqui A gente já comprou, né amor Porque não tem como Foi a primeira compra Que a gente fez, né amor A primeira coisa Compramos esses banquinhos Mais altinhos Que dá pra você ajustar a altura E essa é a nossa sala Gente, essa sala é bem grande Eu não sei se tá dando pra vocês verem No vídeo Se dá pra ter uma noção Porque pode ser que eu pareça Esse negócio Mas ela é bem grandona A gente A primeira aquisição Que a gente fez Foi dentro do sofá, né amor Então o sofá tá aqui Assim, a gente comprou Uma cor mais neutra Pra gente só Se preocupar com a decoração Em volta Compramos também Até essas almofadas aqui Gente, é fruta de Black Friday Gente, ó A gente vem completando assim A gente ainda vai comprar Capinha pras outras Aí aqui, ó Vem essa janelinha Que a gente vai botar Na mesinha aqui Que já vem também Com a cortina, né Com a persiana É Aqui é fruta de Black Friday Minha gente Televisão A gente vai comprar Com toda ainda Já vem com o ventilador também Então morando aqui A gente teve que se preocupar Só com alguns detalhes Né amor Sim Mostra aqui o ar-condicionado Central, né Essa casa é Smart Home Então como vocês puderam ver Lá na frente Entra com senha Ainda aqui também Tem o ar-condicionado Dá pra coordenar tudo por aqui Se você quer a casa mais quente Mais quente Se você quiser o ar-condicionado Enfim Porque aqui nos Estados Unidos Faz Chile Faz calor, né Então aqui você coordena tudo Aqui é o quarto Vou mostrar no final pra vocês Mostrar o primeiro banheiro Esse apartamento Tem um quarto só E closet Então vou mostrar pra vocês Esse aqui é o banheiro Olha É bem grandão Não sei se dá pra vocês terem essa noção Mostrar bem daqui pra vocês verem É bem espaçoso É bem amplo mesmo Ele já vem com esse armário Já vem com esse armário Com esse espelho Já vem com o espelho Já vem com essa luminária Luminária Bem com o batom Né, baby Nessa parte aqui, gente Tem a lavanderia Vou mostrar pra vocês Aí aqui, ó Já veio com essa lava Isso é a lavadora Desacadora A gente viu o preço dela Na Black Friday É bem cara, né No meio na Black Friday Ela é cara Então assim Já veio aqui no apartamento Já usei Estreiei Tô aprendendo a usar tudo, né Gente Até o manual Dessa esposa é inglês Enfim Top Super aprovado Por sinal Aí aqui, gente Box Põe a banheira Porque aqui nos Estados Unidos Tudo banheira, né Banheira Normalmente é banheira E cortininha, né A maioria dos apartamentos Inclusive a gente viu Alguns que eram assim Com banheira e cortininha Os mais antigos A maioria que a gente viu Era assim E aí com box E blindex assim É mais difícil Só os mais novos têm E o piso Ele é parecido Com uma banheira Mas ele não é um banheiro É tipo O mesmo material Mais ou menos De uma banheira, né Gente Agora eu vou mostrar pra vocês O closet Não reparem A barulha Porque a gente acabou De botar essas coisas aqui Então Esse é o nosso closet Colocamos Vou usar nossas roupas aqui Essa parte aqui é minha Essa parte é do Nicolas A gente tá orquestrando aqui ainda Vamos comprar algumas caixinhas Organizadoras Pra colocar lá em cima Mas a princípio Esse é o espaço Que a gente tem Pra armazenamento de roupas Eu nem tava contando Inteira um closet Então muito bom E agora Sejam bem-vindos Ao nosso quarto Tcharam Esse é o Nem da Amor Gente Esse é o nosso quarto A nossa cama ainda está no chão Nossa primeira aquisição daqui Foi no colchão Mas a gente ainda não comprou a cama Então a gente tá dormindo aqui assim E essa semana mesmo A gente vai comprar E vai mostrar tudo aqui no canal Então o que vocês podem ver aqui no quarto Que ele é de Carpete Deu bem quentinho E aqui a gente já comprou um espelho também A gente comprou um espelhão A gente ainda vai decorar aqui Vai colocar uma cômoda Pra gente armazenar mais roupa Mais coisas Documentos Comprar a cama A base da cama Vamos comprar a base da cama As mesinhas laterais Abajur Falta tudo Por que gente? Como vocês podem ver Aqui não tem Como o teto Não tem iluminação no teto Em todos os Estados Unidos É assim É diferente do Brasil, né? Essa é a diferença do Brasil Você tem aqui Os interruptores Mas eles ligam as tomadas Então a gente tem que colocar Abajur Nas mesinhas laterais E aí acende E apaga aqui Nas tomadas Porque quando a gente Pode acender a luz É o abajur Pra ficar com a iluminação Mais penumbra Muito legal, gente Aí aqui tem uma janelona também Incrível, gente Eu amei O que vocês acharam? E aí, gente? Conta pra gente aqui nos comentários O que vocês acharam? Gostaram de conhecer A nossa casa? Gostaram de conhecer aqui O nosso condomínio? Comenta aqui embaixo E continue acompanhando Os nossos vídeos aqui no canal Porque a gente vai decorar Esse apartamento todo E vamos mostrar também Nossa vida aqui em Orlando Nossa vida nos parques Curtindo bastante Então se inscreve no canal Deixa seu like Que é importante pra gente Um grande beijo E até o próximo vídeo E antes de você assistir outro vídeo Eu quero te dizer Que nada do que você viu aqui Tem apenas a ver comigo Cuidado ao pensar Que as coisas só são conquistadas Pelo seu esforço Você pode se decepcionar Com sua limitação O seu esforço pode te levar Muito longe Mas não tanto quanto você precisa Ou não tanto quanto você gostaria Na minha vida Seria tudo diferente Se não fosse a mão de Deus Por isso eu te convido A viver ciente De que nenhum esforço É suficiente Sem ele Apenas a mão de Deus Te leva em lugares altos